Gil Desenho... É a Gil? Fala, Gil! Eu tô aqui na tua loja da Gilrema! Nossa, a loja tá linda! Tô aonde? E tô na frente no estofado vermelho? É esse mesmo? Olha isso, Gil! Pelo amor de Deus! O que você vai fazer pro cliente essa semana? O que você vai fazer? Não vai falar o preço. Mas você vai cobrir... Gente, a Gil tá louca. Ela disse que vai cobrir qualquer oferta pra você. Nesse estofado. Isso, Gil! Dá pra parcelar em quantas vezes? Em várias vezes. É pra pichinchar mesmo. Você quer... Gente, eu não acredito, Gil! Agora, olha. Tem outro aqui, ó. Outro estofado. Esse fofão aqui, Gil! Fala o preço, Gil! Fala o preço! Não é pra falar! Esse aqui pode escolher o tecido. Gente, olha isso, gente! Olha o tamanho! Gil, pera só um minutinho, Gil! Ó, vou mostrar aqui, ó. Ó, só o tamanho da manta siliconada. Olha que fofo! Que macio! A Gil tá trazendo novidades em estofado pra você. Tem couro, a sala completa, móveis sobre medida. Pra passar o endereço, o pessoal vir? Então, vou passar, Gil. Tá aqui, ó. Hoje, na Jurema, telefone 23033880, Avenida Jurema 594, e na Florianópolis. Mandar um beijo pra tua irmã, a Jaque, que tá lá, né? Que cuida muito bem. Florianópolis, 350, telefone 24694542. Gil, a Gil tá falando pra você vir pra cá e pra pichinchar mesmo, que ela vai vender a tua casa, a casa completa, na Gil Design.